Fala família, muito bom dia Vim treinar aqui agora, tô dentro do carro esperando pra começar a hora da aula E... Se liga só no presente antecipado que eu ganhei de aniversário Não é simplesmente um... É uma camisa que o Zico usou em 1985 Quando ele voltou da Itália e foi jogar no Flamengo E tá autografada pelo homem Zerei, zerei o jogo Muito obrigado aos envolvidos Então hoje o monstro vai pra mim mesmo Não sei se vai caber na minha cabeça Não cabe Tudo que eu queria, tem reunião daqui a pouco Se liga nisso Parabéns Trânsito, chuva Caos no Rio de Janeiro, certeza Oi gente, terminamos Você gostou amigo? Ó, amei E tenho certeza que vocês vão amar ainda mais É, eu acho que vocês vão gostar mesmo Beijo gente Beijo gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Obrigado.